Tem um vídeo meu que está escrito rações mais populares do Brasil. Daí, a maioria dessas rações continha o símbolo T do transgênico. Então, rapaziada, só para dar uma atualização aí em vocês aí, que eu vou estar agora usando nos próximos meses. Próximos meses não, é um mês de uso que eu vou estar usando a Fino Trato. Não sei se vou continuar nela, depende muito do resultado que eu vou ter aqui. Salve, salve rapaziada. Aqui quem fala é o Johnny. Se você está gostando do canal, se você é um novo inscrito, se inscreve que nos 10k eu vou estar fazendo um mega sorteio de ração aqui no canal. Golden Powertrain vs Fino Trato. Por que eu vou estar fazendo esse comparativo? Porque a Golden Powertrain é a ração que eu estava dando anteriormente e a Fino Trato é a que eu vou testar nos próximos meses, ok? Então, vamos lá. Golden Powertrain vs Fino Trato. Proteína Bruta da Golden Powertrain, 25% vs Proteína Bruta da Fino Trato, 23%. Ponto para a Golden. Extrato Etéreo, 14% da Golden Power, 13% da Fino Trato. Ponto para a Golden. BCAA sim para a Golden Power, BCAA não para a Fino Trato. O que significa BCAA? São aminoácidos de cadeia ramificada que incluem a leucina, valina e isoleucina. Em conjunto, esses três aminoácidos formam cerca de um terço das proteínas musculares e são essenciais para o crescimento e desenvolvimento muscular. Ponto para a Golden Power porque a Fino Trato não possui. E também a BCAA da Golden Power porque ela é uma ração para cães atletas em treinamento. Então, ela tem esse benefício que a Fino Trato não tem. L-Carnitina. L-Carnitina, Chondroitina e Glicosamina. A Golden Power contém as três. E a Fino Trato só contém Chondroitina e Glicosamina. O que seria a L-Carnitina? É uma substância natural que é produzida pelo fígado e rins e é armazenada nos músculos. A principal função é ajudar o corpo a transformar gordura em energia. Já a Glicosamina e a Chondroitina é um medicamento utilizado no tratamento de artrose. Porém, vamos lembrar que a Fino Trato é uma ótima ração custo-benefício também. É porque, com esse comparativo, a gente vai dando pontos através da falha da outra. Mas é uma ração que está muito acima de várias aí no mercado. Certo? É uma ração muito boa para custo-benefício. E a Fino Trato Super Premium é uma das excelentes rações de alto desempenho do mercado. Bom, agora vamos para o que a maioria desconhece ou não busca conhecer. Eu vou estar colocando uma tabela de proteína boa e ruim agora. Pause a tela e analise. Pause a tela e anote as proteínas boas e ruins num caderno para você ter como consciência. Proteína boa e ruim. Proteína boa é aquela que vai absorver nutrientes bons no cão. E proteína ruim é aquela que pouco se aproveita. Então, farinha de vísceras, farinha de vísceras de frango da Golden Power Training, ela é boa. Glúten milho 60, boa. Milho moído, ruim. Então, dos três componentes que eu tirei da Golden Power Training, duas são boas e uma é ruim. Claro que tem mais composições na ração. Os primeiros da listagem da composição são os que mais são utilizados na ração. Citar farinha de vísceras de frango como primeiro componente é porque a maior parte da ração foi utilizada de farinhas de vísceras de frango. E o resto é para fazer complemento. Proteína boa e ruim da Finutrato. Farinha de vísceras de frango. Proteína boa. Farinha de carne. Proteína ruim. Milho moído. Proteína ruim. Farelo de soja. Proteína ruim. Então, a proteína da Finutrato tem mais componentes que podem ser não aproveitados. Farinha de vísceras de frango, que é o que mais é utilizado na ração, é boa. Porém, os complementos não são bons. São proteínas ruins. Rapaziada, para vocês entenderem, eu não estou falando que é ruim ou bom por mim. É uma tabela que é feita, é uma tabela padrão, na qual a gente vê o que é proteína boa e o que é proteína ruim. Por isso, muitas vezes, eu não falo qual a ração é boa ou ruim, como uma pessoa me cobrou uma vez. Ah, você não fala qual a ração que é ruim ou qual a ração é boa. Mas, para que eu vou falar se eu dou a vara para vocês pescar? Eu digo qual é a proteína boa e digo qual é a proteína ruim. Eu explico a composição da ração, eu digo todos os componentes, eu deixo a tabela do lado e vocês não conseguem tirar a própria conclusão do que é bom e do que é ruim. Eu não preciso falar para criar guerra com marcas de rações. Hoje, eu só fiz um comparativo da ração que eu estava dando antes para a ração atual que eu comecei a experimentar. A finotrata é uma ração que eu sempre ouvi falar e resolvi experimentar. Vamos para o próximo quadro. Sem corantes, sem corantes. Ponto para as duas. Especial prêmio versus especial prêmio. Não adianta, tem muita gente. Especial prêmio versus especial prêmio. Tem muita gente que gosta e quer comparar rações diferentes. Você só pode comparar especial prêmio com especial prêmio. Só pode comparar prêmio com prêmio e super prêmio com super prêmio. Então, sempre que você for fazer um comparativo, faça comparativo do mesmo nível de ração, certo? E da mesma categoria de idade. Filhote com filhote, adulto com adulto. Até porque a proteína da de filhote sempre é maior da que de adulto. Daí a pessoa vai pegar uma de filhote, vai estar 30% de proteína e vai falar que é melhor do que a de adulto, que tem baixa proteína de 23% a 25% de proteína, certo? Então, é injusto. Adulto com adulto, sempre. Filhote com filhote, sempre. O preço da Golden Power Training, pesquisado na internet, não nas casas de rações, presta atenção. Na internet, R$123 a R$150. E o preço da Finutrato é de R$123 a R$150. E isso se não for adicionado frete. Para regiões em que é próximo à fábrica, ou regiões da fábrica, pode ser que seja mais barato e frete grátis. Agora, para o pessoal que é do Nordeste, que tem que pagar um frete exagerado, a ração acaba ficando cara. Um exemplo, a Tutano, ela é aqui do Sul. Então, eu acabo pegando ela barata, não barata, mas em conta, custo versus benefício. E para o pessoal do Nordeste, que compra ela, acaba pagando um frete muito caro e ela fica cara. Porque ela é aqui do Sul. Então, envolve todo o transporte no preço da ração. Beleza? E preço da ração, R$123 a R$150 versus preço da ração da Finutrato, R$123 a R$150. Então, no preço da ração, eu não vou pontuar, porque é relativo o preço da ração. Fique aí com a pontuação e agora com os bastidores de quando eu comprei a ração e falei um pouco dela, certo? Experiências próprias, experiências antigas. E fica como um bônus. Então, com a pontuação acima, você pode ter noção qual que é a melhor entre as duas. Porém, a Finutrato é uma ótima ração, custo versus benefício. No tópico, custo versus benefício. Repetindo, no tópico, custo versus benefício. Finutrato, especial prêmio versus Golden Power Training, especial prêmio. Rapaziada, se estiver gostando do canal, se inscreve aí, que nos 10K eu vou estar fazendo sorteio de ração. Então, me ajuda a atingir essa marca. E agora fique com os cortes e bônus de quando eu comprei a ração, certo? Valeu, rapaziada. Tamo junto. E hoje eu ganhei esse brinde da Finutrato quando eu fui comprar as rações. A cada dois sacos de ração, você ganha esse colchãozinho aqui para o seu cão. Agora me pergunte se eu vou dar isso para o meu buterrer. A vontade é grande, mas eu quero preservar o brinde porque eles vão destruir isso aqui em 10 segundos. Eu queria que eles deitassem e ficassem aqui, porém eles não vão ficar. Eles vão destruir. Quantas vezes eu já comprei colchão para eles? Quantas vezes eu já comprei cobertor para eles? Quantas vezes eu já comprei tudo? Hoje em dia, eles têm a casinha deles e é adaptada para eles não rasgarem. Atrás da saca vai ter a quantidade de orientação. Lembrando, rapaziada, que eu não estou ganhando nada para fazer esse review. A ração é essa aqui. Não sei se está dando para ver legal. Essa é para raças grandes. Obviamente o tamanho não é tão pequeno, mas também não é tão grande. E uma dica de conservação é que mantenha a embalagem sempre bem fechada, evitando a perda do aroma e do sabor da ração. Aqui é um recipiente que eu guardo a ração, que ele é vedado com uma tampa onde não entra ar. E fica mais fácil para mim todo dia estar pegando a medida correta para dar para os cães, certo? Agora vamos ver na prática. Eu nem ia fazer isso, mas eu vou fazer. Vamos ver na prática se eles vão comer sem corte. Agora é sem corte, rapaziada. E eu vou estar dando em recipientes improvisados, porque eu estou cansado de comprar pote para eles comerem. Estou cansado. Eles comem tudo, eles destroem tudo. E é uma situação que é difícil. Quem tem cachorro dessa raça sabe do que eu estou falando. Tchau. 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 Tchau.